O corpo do empresário José Antônio chegou aqui no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Marabá, às 3h30 da tarde de hoje. Apenas uma pessoa da família veio acompanhar os trabalhos de necrópsia e liberação do corpo para o velório. O empresário foi levado como refém na tarde de sábado por dois assaltantes. Durante as investigações, a polícia localizou um imóvel na periferia de Parauapebas, onde foram apreendidos os materiais utilizados pelos assaltantes, como capuzes, roupas e um extrato do empresário. O corpo do empresário José Antônio da Silva foi encontrado na madrugada de hoje. Segundo a polícia, até agora, nenhum dos assaltantes foram localizados e presos. Wellington Moreira, para o Jornal RBA. O Jornal RBA.